Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E para acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. Renato Gaúcho, que pessoa maravilhosa, foi injustiçado dentro do Botafogo. Isso que eu te falo, Renato Gaúcho. Injustiçado, cara. Meu amigo até hoje, meu amigo. O Gil fala que teve jogador que se vendeu naquela final de 92. Com todo o respeito que eu tenho, o Gil, não. O Gil, eu gosto demais do Gil. Mas ali, o grande problema do Gil ali fez bobagem. O time do Botafogo tinha treinado de uma maneira. De uma maneira. Treinou o Demilson, René, Márcio Santos e o falecido Jefferson, direto e esquerdo. Que eu não ia jogar. Aí meu campo ia ser Carlos Alberto Dias, ou Carlos Alberto Santos, Valber, Pingo e Carlos Alberto Dias. Renato e Valdeir. Quando foi no sábado, o Gil mudou. Tirou, botou o Valber de novo para o lateral e botou o piquete. E pediu para o Renato acompanhar. Aí o Renato disse para ele que não ia voltar para marcar. Tanto é que o time entrou em campo numa discussão. Essa história de se vender, para mim, eu não... Primeiro que você ganhava muito bem, pô. Você me dava bicho para os caras. Pô, o Valber vai se vender? Não tem como aquilo ali. Aquilo ali foi incompatibilidade tática que acabou refletindo numa discussão na entrada do túnel. E o Flamengo fez três gols e nove minutos. E o Renato pagou uma conta. E naquela tal festa que o Renato foi afastado, ali, ali, uma covardia que fizeram com o Renato. Foi o Tiro Marcos que fez aquela matéria. Não, foi o Paulo César Andrade da TV Manchete. Eu estava lá. Eu e o Marcos Chinoco. Eu estava lá. Estava na casa do Renato e estava metade do time do Botafogo que estava lá. Só que a casa do Renato é o seguinte. Você entra pela... Aqui, você tem a garagem, tem a piscina e tem a churrasqueira. O time do Botafogo, quando viu... O povo não correu. Nem parecia que tinha jogado domingo Flamengo-Botafogo, cara. Estava lá metade do time do Flamengo, metade do time do Botafogo. Só que quando chegou a Manchete, os caras, ó... E eles tinham feito uma aposta. E o Renato... Eu ainda disse pra ele, não faz isso. Aí pagou a aposta e... Tomou no lombo. Ficou uma... Um cara que, se o Botafogo ganhasse aquele título, ia ficar na história. Porque ele arrebentou no campeonato inteiro e foi crucificado. Uma das grandes covardias do futebol. Eu não acredito que ninguém se vendeu ali. Foi aquilo que eu falei. Rapaz, como é que tu vai se vender? Um time que ganhava bicho, dois bichos do clube e do seu Emil. O seu Emil era pago no vestiário. Bicho molhado, né? Pô, o pessoal dizia, não, o bicho é mil. O bicho é mil. Então como? Vai fazer isso? Não, não vai fazer isso. Não era por dinheiro, né? Não era por dinheiro.